Oi pessoal, tudo bem? Bom, finalmente eu vim aqui hoje pra contar pra vocês o resultado aí dessa minha dieta que eu anunciei aí na semana passada, eu comecei a fazer na semana passada, eu postei o vídeo na quinta-feira e eu vim aqui, gente, falar porque muita gente ficou curiosa pra saber a respeito dessa dieta eu postei lá no Snapchat, eu falei lá no Viber, se você ainda não segue a gente lá no Viber, se você ainda não me segue no Snapchat o endereço vai estar aqui no box de informações, vai lá o Viber, o endereço dele também vai estar aqui o nome do nosso grupo é Pelo Mundo, então todo mundo assim me perguntou, nossa Val, quero fazer essa dieta bastante gente está interessada em fazer e assim, na verdade gente, essa dieta, eu tinha falado no outro vídeo que era uma dieta um pouco mais rápida, na verdade ela é mais rápida assim durante a semana porque os dias de maior restrição são 3 dias na semana, não importa se você faça segunda, terça e quarta ou quarta, quinta e sexta, tá? Então são só 3 dias na semana e ela vai alternando toda semana e 4 dias você faz de reeducação alimentar. Olha, o que eu achei dessa dieta? É assim, eu já tinha feito ela assim há muito tempo atrás, então eu não lembrava exatamente como era, mas não teve um resultado que eu esperava e na verdade, eu vou ser sincera, não esperava também 4,5 kg em 3 dias, eu não esperava tudo isso porque eu acho que é muita coisa para você emagrecer em tão pouco tempo, mas eu consegui sim emagrecer e eu estou feliz com o resultado, eu acho que eu vou continuar assim, acho não, tenho certeza, eu vou continuar a fazer hoje eu estou gravando esse vídeo sábado, hoje é sábado e eu terminei a dieta ontem, então hoje eu já vou fazer assim uma reeducação alimentar, né? Já estou comendo de forma assim normal, sem seguir o cardápio da dieta mais moderadamente, então é isso, olha gente, eu acho que vale a pena sim, vou mostrar para vocês no final desse vídeo a minha pesagem, quanto eu perdi, mas já aviso de antemão que obviamente, né, como eu falei, eu não perdi os 4,5 kg, mas também acho que é muita coisa, você não consegue, mas o que eu achei da dieta? Eu achei a dieta assim, tranquila, o primeiro dia, eu vou confessar a vocês, eu fiquei assim com muita vontade de comer um docinho, de comer uma besteira, sabe? De comer alguma coisa assim, sei lá, uma besteira, sabe? Aquela coisa de você, aquela compulsão mesmo de você querer comer, não saber nem o que Um ponto também muito bacana nessa dieta que eu, assim, vocês observaram, eu deixei o cardápio, está lá no outro vídeo, eu vou deixar o link do vídeo por aí, se você está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, vai lá e assiste o meu primeiro vídeo, que lá eu estou explicando um pouco melhor sobre a dieta, a dieta é da Associação Americana de Cardiologia, e aí você vai lá e dá uma conferida no cardápio, é assim, uma coisa que eu gostei na dieta é que de manhã eu não tenho muita fome, o meu maior problema é a noite, a noite eu tenho bastante fome, o almoço eu estou até conseguindo enganar, por quê? Porque o café da manhã, ele para mim é um pouquinho farto, gente, ele é um pouquinho só farto, mas, e o almoço, o almoço ele é muito restrito, então assim, você fica com fome, o primeiro dia eu fiquei sim um pouquinho, mas eu não senti dor de cabeça, eu não senti muita, muita fome, assim, você sente falta de tipo almoçar, né, porque na verdade o almoço não parece almoço, né, se você for lá dar uma olhadinha no cardápio, te assusta um pouco o almoço, mas em compensação o jantar ele é maravilhoso, e é assim, o horário que eu realmente tenho fome, a janta é bem farta, gente, então eu consegui, assim, me acalmar à noite, porque é o horário que eu sinto mais fome, então você come bem, né, você tem a sobremesa, enfim, você tem uma fruta, então dá para você se alimentar bem e ficar, assim, bem alimentada, então, eu estou gostando da dieta por isso, os três dias passaram super rápidos, assim, eu nem percebi que estava fazendo dieta, essa é a dica, gente, se você ficar com aquela coisa na cabeça, ai, eu estou fazendo dieta, estou com restrição alimentar, não posso comer isso, não posso comer aquilo, ai, isso vai ficar, aguça mais a sua, a sua ansiedade, isso não é bom, então eu fui fazendo de uma forma bem leve, e não pensando que eu estava de dieta, pensando no que eu estava comendo, e comendo devagar, para me satisfazer, então, assim, eu acho que valeu, né, a gente sabe uma coisa também super interessante que eu já falei em vários vídeos meus, que é toda dieta, né, assim que você começa a dieta, você não sai já eliminando gordura, a gente sabe que muito do peso na balança, né, que a gente perde é líquido, né, porque eu, principalmente, eu tenho uma retenção de líquido muito grande, então, eu acredito que aí, nessa semana, eu não tenha perdido gordura, mas sim líquido, né, então, eu já estou me sentindo desinchada, eu estou me sentindo um pouco melhor do que antes de começar a dieta, então, eu achei que valeu a pena, eu vou continuar, e se você quiser ir me seguir, eu estou postando mais no Snapchat, e mostrando os vídeos lá, mostrando o que eu estou comendo, e se você quiser ir acompanhar, me segue lá, que fica mais fácil. Então, é isso, gente, era isso que eu tinha para falar, agora vocês vão ficar aí com a minha pesagem, e vão ver aí quanto eu estou pesando, é, como eu falei para vocês, eu não perdi 4,5kg, mas o peso que eu perdi para começar está ótimo, né, vocês imaginem o seguinte, é, se cada, se cada semana, você perder 2kg, isso em um mês, são 8kg, então, assim, está mais do que bom, tá, mas, é, se eu tiver uma experiência, como eu tive na Dukan, que na Dukan, a primeira fase, eu perdi bastante peso, depois, é, foi diminuindo um pouquinho, né, né, então, se eu tiver, assim, uma experiência, mesmo que eu perca 1kg por semana fazendo essa dieta, mas, para mim, já está ótimo. A gente também não pode, é, fazer só 3 dias na dieta, e os 4 dias comer tudo que vem pela frente, não, senão, não vai, não vai resolver mesmo. Mas, você tem essa consciência de que você vai comendo, é, gradativamente, que você vai, é, obedecendo as porções, poucas porções, várias vezes ao dia, tá, então, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você quiser fazer essa dieta, vem comigo, vamos fazer também, é, vai lá no Facebook, me adiciona lá e vai postando as suas dúvidas, suas dicas, se você estiver fazendo a dieta também, e é isso, gente, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!